Mata uma vez! O Senhor vai enxugar a sua lágrima! O Senhor vai enxugar a sua lágrima! Através desta carta de louvor, o Senhor tem que dar a tua vida! O Senhor tem que dar a tua vida! Quem enxugar o nome de Morte diante de Deus do Rosabé? A morte da memória de Morte! De nascer a sua própria pina em nome de Jesus! Porque a vida não foi dado! A Bíblia diz que o filho do homem tem que tentar serais salvos! Não é o sangue do teu filho que te dará salvação! Quando eu tô lá pela ponte, ensina que é indignidade com Deus! Mas quando te colocar na formália! Daí você não encontra não! É seu dia para te consolar! Saberá quem é Deus! Esse Deus estava assim! Jeová Gafá! Elohim! Deus te consola! Deus te consola! Em ele que me envolveu os adorados! Igreja Tata Anitta! 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 Sai daquela cama em nome de Jesus! Receba a tua cura em nome de Jesus! Ele está enxugando a tua lágrima! Quebrando as muralhas em nome de Jesus! Ele está te dando a libertação! Ele está te dando a libertação! Ele veio para libertar os fracivos! É ele que nós estamos adorando esta tarde! É ele que nós estamos adorando esta tarde! Ele está te dando a libertação! Diga! Eu sou Matalita! A doença! Começa a dizer comigo! A doença! Quem és tu? A maldição! Quem és tu? A tala! Quem és tu? Diante do nome de Jesus! Serás uma campina! Eu creio! A palavra de Deus! Ele tem a espada! Ele tem quebrar todas as amadilhas de diabos satanás! Ele te dando a alimentação! Ele te dando a cura! Ele te dando a vida! Aleluia! Eu sou uma que a família tem havido um plano para me matar! Mas mergulhando no sangue do cordeiro! Ele me deu a força! Ele transformou a minha vida! É preciso! Você pode dizer! Talvez há uma mulher que está aqui! Já dizem! Eu sou cansada de adorar este Deus! Eu sou cansada de servir este Deus! Eu sou cansada! Mas que eu te dizem! O ouro só é ouro! Quando passa na fornalha! Quando te prova! Quando ele te capacita! Quando você sai dali! Sempre batendo! Aleluia! Eu quando perdi o meu filho! Disse! Deus me abandonou! Quando perdi! Depois de um mês! Perdi o meu irmão! Disse! Papai! Me parece que Deus me abandonou! Ele me disse! O ouro só é feiro! Quando passa na fornalha! No momento que eu estava até operado! O meu pai! A mamãe! A mamãe! O irmão Isaac! O oravam! Talvez eu podia dizer! Deus parece que não me conhece! Mas ouvia Deus me dizendo! Quero mudar o destino! O destino! Amém! Do teu ministério! Você é uma talita! Que vai ensarando! Através de ti! Muitas mulheres estão chorando! Muitas mulheres estão amaradas! Muitas mulheres que a família disse! Você não vai chegar até em dezembro! Já te amaramos! Mas! Você precisa chamar esse Deus da talita! Quando chega! Ele quebra os laços! Ele cuidando a vida! Trazendo a cura! Trazendo a cura! O meu pai é doutor! Ele pensando! Conhecendo a técnica do médico! Poderia me ajudar! Mas o meu problema era com Deus! Conhecerai só ele de quem Deus! Quando você passar na fornalha! Aí você não encontra ajuda do marido! Nem do filho! Aí você vai clamar a Deus! Esse Deus da talita! Vai enxugar suas lágrimas! Por isso! Eu digo! A tala! Quem é estudante do nome de Jesus! A morte! Quem é estudante do nome de Jesus! Será que uma campina não tem poder? Porque me foi dado todo poder na cruz! Em Cristo sou mais do que vencedor! Ele enxuga minhas lágrimas! Ele tem o álcool! Que desefeta a ferida! Que pode enxugar suas lágrimas! O mundo pode te aconsolar! Atrás vai te sufocar! Mas dobra ao teu joelho! Naquele eleva o sonho! Como disse o David! Eleva o meu sonho! Lá no monte! De onde virá minha salvação!